Olá, o meu nome é João Jorge e esse é o nosso Papo ao Pé da Orelha. E no nosso papo de hoje eu estou aqui no Espaço Fique no Bem, conversando com a terapeuta metafísica Fabi Pren. Dá um olá pra todo mundo aí, Fabi, fala um pouco sobre o seu trabalho, como ele funciona. Olá, eu sou a Fabi, né, e o meu trabalho, ele é um emaranhado de um monte de técnicas e cursos e coisas, enfim, mas eu vou falar hoje sobre a terapia metafísica. A terapia metafísica, ela é um aconselhamento espiritual, aconselhamento pra vida da pessoa. Eu trabalho bastante fazendo com que a pessoa enxergue as possibilidades que ela tem, que ela não está conseguindo ver e enxergue também aquilo que precisa ser mudado na vida dela. Então, é uma terapia de autoconhecimento, de aprofundamento, né, pra que a pessoa possa, então, ir fazendo acertos, né, nas situações da vida dela e ir largando coisas que não servem mais também. E nisso, a gente vai realizando em conjunto um treinamento pra que a pessoa possa, então, depois de algum tempo, ser dona de sua própria vida, né, ser terapeuta de si mesma e não necessitar tanto da ajuda de outras pessoas pra lidar com as situações da sua vida, né. E dentro da terapia metafísica, eu trabalho com várias técnicas, né, pra auxiliar no tratamento energético, né, espiritual da pessoa. Então, dentre essas técnicas, tem muitas que eu utilizo, né, de acordo com o que a pessoa tá precisando. Eu trabalho com florais, eu trabalho com a terapia cristal, com o reiki do amor, né, e com resgate de registros e também com a cura interdimensional aplicada. E por falar em cura interdimensional aplicada, Fabi, você tá com um curso novo aí dentro dessa área, né, fala um pouquinho pra nós aqui como é que tá acontecendo, aí, dá o seu recado aí pra quem estiver interessado. É, o curso de cura interdimensional, ele não é tão novo assim, né, ele tem 10 anos, mas eu tô lançando uma nova turma, né, aliás, é uma turma relâmpago, porque ela vai começar já nessa segunda-feira, dia 24 de novembro, e as inscrições eu tô prorrogando, porque tem muita gente que tá me pedindo, né, pra entrar ainda na seleção de vagas pra essa turma, que é a 17ª turma. Então, as inscrições, elas vão acontecer até o dia 21 de novembro, que é sexta-feira. E esse curso, a intenção dele é permitir que as pessoas entrem em contato com uma realidade que elas já têm um contato, na verdade, mas elas não percebem, né, então é um curso que vai ajudar você a se conectar com seres interdimensionais, entender como isso funciona, entender que você é interdimensional, né, isso não tá tão longe assim como a gente imagina, né, como a gente vê por aí, né, todo esse mito, né, de ET e coisas do tipo, né, nós somos interdimensionais. Então, a cura interdimensional, ela é um trabalho de autoconhecimento muito profundo, pra retirada de véus mesmo, fazer a pessoa enxergar a realidade potencial dela, né, de ser de luz, né, então é um trabalho muito interessante. E o curso tá aí, é só se inscrever. É, eu sei bem disso, o quanto que esse curso é interessante, porque eu fiz esse curso, tá, eu não sei em que turma, se foi na oitava, na nona turma, eu não lembro bem ao certo, mas eu fiz esse curso e assim, eu vou dizer pra vocês, é um divisor de águas, ele me ajudou muito no que hoje eu sou, sabe, na minha cara, na minha jornada, pode-se dizer assim, de autoconhecimento, tá, e eu indico esse curso. Vocês vão ficar sabendo, eu vou deixar aqui embaixo os links, tá, Fabi, os links de informação, os links do seu site, enfim, tudo o que você precisa pra se informar, pra se cadastrar, e assim, não perde tempo. Se você se interessou, fuça, pergunta, porque as inscrições vão só até esse fim de semana, tá, e é a qual turma mesmo que é? Décima sétima turma. Décima sétima turma, e sei lá quando vamos ter a décima oitava turma. Então, se você se interessou, aproveita, tá, aproveita que é muito interessante. Eu fiz e eu recomendo. E, Fabi, uma última pergunta, e também importante, qual é a importância do autoconhecimento hoje? Como você vê a importância do autoconhecimento? É, o autoconhecimento, ele não é importante apenas hoje, né, o autoconhecimento é, ele é milenar, né, todo mundo que um dia esteve presente aqui nessa terra, né, nesse plano, veio com a função primordial de se autoconhecer. Então, a partir do momento em que você começa a caminhar por esse, por essa estrada de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, a sua vida muda totalmente, porque você para de olhar pra fora, e você começa a olhar pra dentro, e é dentro que você tem todas as possibilidades reais de modificar qualquer coisa na sua vida. principalmente de conquistar e cocriar na realidade, a partir do momento em que você acessa a sua verdade e percebe os seus potenciais, né, então, todas essas sacadas que as pessoas têm, né, de visão, né, de prosperidade, né, de novas ideias, tudo isso vem de um profundo autoconhecimento que a pessoa tem das suas possibilidades, né, daquilo que serve e não serve pra elas, né, quando você começa a perceber que tem certas coisas que, pra você, não são legais, e outras que são muito certas, você começa a ter muitos acertos na sua vida, você começa a ter muita prosperidade em sua vida. É, autoconhecimento não é à toa que desde há 2.500 anos, mais ou menos, um pensador chamado Sócrates já dizia, conhece a ti mesmo, e ele não falou isso de bobeira, algum motivo, algo ele percebeu junto aos pensadores da época, e vale a pena a gente investigar um pouco mais disso. Bom, mas Fabi, muito obrigado aí pelo nosso papo ao pé da orelha, tá, fica dado aqui o seu informe dos seus cursos, do seu trabalho, se você se interessou aí, pergunta, envia e-mail pra nós aí, e nós vamos ficando por aqui no nosso papo ao pé da orelha, e voltamos a nos ver num próximo aí, com alguém, em algum lugar do planeta, em algum momento, tá. Um grande abraço, fica com você e até a próxima. Gratidão. Música Obrigado.